Olá tudo, meu nome é Gonçalo, cá a gente vai receber mais um vídeo. Eu hoje vou postar um vídeo de quando eu fui ao Dinopark na Lourinhã, eu fui lá um mês atrás e aquilo foi super divertido, é basicamente um parque gigante com dinossauros e tamanho real e com as cores e tudo, tipo super realista. Antes só de passarmos neste vídeo, eu tenho só de dizer uma coisa rápida, eu criei um site para o meu canal onde basicamente vocês podem conhecer todos os meus animais, está lá todos os animais que eu tenho, a sua espécie, está lá tudo escrito sobre eles, a história deles, como é que eles vieram a parar a mim, portanto vocês querem conhecer os meus animais antes de eu fazer o vídeo do Conheçam Todos os Meus Animais, que é um vídeo que eu vou fazer em breve. Se vocês quiserem conhecê-los antes de verem esse vídeo, o link está na descrição, podem lá visitar, explorarem o site, deu muito trabalho a fazer, portanto eu espero que gostem e aproveitem. E tendo dito isso, podemos passar ao vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí É a dor que estou pintando a pesquisa. Obrigado. 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 O que estás a fazer girar o dinossauro? O que estás a fazer girar? O que estás a fazer girar? Mamãe! Mamãe! O que estás a fazer girar? O que estás a fazer girar? O que estás a fazer girar? Geocaching. Geocaching. Não é que ele vai se tirar. Ela vai viver com as causas! Magnetes e adultos! Tchau. 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 Tchau.